Hoje estamos no terceiro dia de competições e hoje são as finalíssimas do feminino aqui na escalada esportiva nos Jogos Olímpicos da Juventude. Já começou as provas lá atrás, que são as provas de velocidade. Como são somente seis atletas, as provas de velocidade vão ser bem rápidas hoje e para promover maior descanso dos atletas, eles aumentaram os horários de intervalo que vão acontecer entre as provas, para permitir uma recuperação muscular mais efetiva dos atletas. Infelizmente, a prata da casa, a Valentina Aguado, não conseguiu classificar para entre as finalistas assim como a outra sul-americana, a Alejandra Contreiras. Então, a gente vai acompanhar aqui, já mais de perto, tanto no boulder quanto na dificuldade. Estou boníssimo competir nos primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, onde a escalada está incluída. A verdade é que ver o deporte que amo dentro de um Jogo Olímpico é um sonho para mim, acho que foi uma surpresa para todos quando finalmente a escalada foi conhecida como disciplina olímpica. assim que, bom, viverlo aqui, no meu país, foi algo que não posso descrever com toda a lanchada argentina, foi magnífico. E, bom, a verdade é que estão fazendo um muito bom trabalho, estou ajudando a um muito bom curso. As interações são boníssimas e se está vivendo como uma verdadeira competência olímpica, assim que, estou contenta por o desenvolvimento que está tendo o deporte e espero que siga de igual forma. Acabou hoje o terceiro dia dos Jogos Olímpicos da Juventude aqui em Buenos Aires. O dia começou bem legal, teve a primeira prova que foi de velocidade, foi o primeiro problema que aconteceu nos Jogos. Teve um problema no cronômetro e acabou atrasando quase que meia hora da prova. Só que, como eram somente seis pessoas, a prova foi bastante rápida, porque cada escaladora sobe mais ou menos em dez segundos. Então, durou quase que quinze, durou mais a prova do que o atraso que ela sofreu por conta do contratempo de equipamento que acabou não funcionando. A prova continuou no período da tarde com o Boulder, e aí foi bastante interessante ver o tipo de linha que os Hoopsetters seguiram. Visivelmente, as linhas estavam um pouco mais fáceis do que as classificatórias. Praticamente, as quatro primeiras colocadas no Boulder fez top, e várias conseguiram avistar a maioria das linhas de Boulder. Só que, quem era especializado em Boulder mostrou bastante performance, que foi a eslovena. A eslovena mostrou muita força e uma técnica apuradíssima, uma precisão assustadora. Logo atrás dela foi a japonesa, Mao Nakamura. A japonesa teve um desenvolvimento muito bom, só que ela, infelizmente, teve que fazer seis tentativas em uma linha de Boulder. Os outros, todos, ela mandou à vista. Essas seis tentativas que ela fez foi o que custou a ela o primeiro lugar na categoria de Boulder. E ela ficou em segundo lugar. A categoria de Boulder mostrou bastante que o equilíbrio, e principalmente a parte de que não tem a garra, a pessoa fica segurando só em módulos, usando bastante trabalho de pé, trabalho de cintura, etc., é que é a tendência agora. Então, quem estiver treinando muita força, estiver treinando campos e algum tipo desses treinamentos, treinamentos, vamos dizer assim, mais brutos, talvez sinta dificuldade na nova linha que vem mostrando os rootsetters desde a Copa do Mundo, no Campeonato Mundial e agora nos Jogos Olímpicos. O dia das competições aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude terminaram com as vias guiadas. Nas vias guiadas, visivelmente, o nível da via, pelo menos comparando com a parte classificatória, estava bastante fazível, várias escaladoras fizeram, as cinco primeiras colocadas fizeram top e o desempate foi feito no tempo. Como vai acontecer nas Olimpíadas, aqui vale medalha somente para o que é combinado. E aí, juntando todos os resultados do combinado, as austríacas sobraram. O primeiro lugar e o terceiro lugar ficaram com as austríacas e o segundo lugar ficou com a Eslovênia. Deu para ver, visivelmente, de que o desempate nas Olimpíadas vai ser feito não pelo boulder, não pelas vias, mas pelas escaladas em velocidade. Todos, visivelmente, conversando com eles em off, todos odeiam a escalada em velocidade. Mas ela vai ser o fator que vai desempatar nas Olimpíadas. Aqui foi muito interessante ver a cronometragem dos eventos em relação aos atletas. Tanto que, na classificatória, os atletas tiveram duas horas entre uma prova e outra. E agora, nas finais, os atletas tiveram três horas de descanso entre uma prova e outra. Então, a logística, os fisioterapeutas, o tipo de preparação física tem que ser visando esse tempo limitado que vai começar a ter a partir do ano que vem em todas as provas do Campeonato Mundial, que vai ter uma edição extra no ano que vem, assim como a Olimpíada, que vai acontecer daqui a dois anos. Todos os nomes que competiram aqui nos Jogos Olímpicos da Juventude são nomes para ficar de olho. São pessoas que vão dominar o cenário daqui a dois, três anos, muito depois da Olimpíada. Então, estar aqui é simplesmente uma oportunidade inédita de poder estar nesse corpo a corpo com os atletas. Então, recomendo que vocês fiquem de olho nessas três pessoas, as duas da Áustria e essa menina da Eslovênia, para que acompanhe a carreira dela, porque elas vão aparecer bastante daqui para frente. Se você está gostando dos vídeos, não deixe de assinar o canal. Dá like aqui no vídeo e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E não esqueça, aqui é blog de escalada nas Olimpíadas.